No, 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 no Tô bem, tô bem, né, agora Tô de volta, retona No, 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 no Faltam, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tava mó tempão discutindo a relação Então decidimos terminar Sei que algumas vezes eu te deixei na mão É que eu não nasci pra me apegar Desculpa, novinha, não foi culpa minha Por favor, não me chame de careta Se eu te magoei, tá na minha natureza Se eu te magoei, tá na minha natureza Se eu te magoei, tá na minha natureza Porque eu sou movido a bucetar Porque eu sou movido a bucetar Ah, desse jeito tá foda Tá usado na porta do colégio Tá usado no Instagram, no Twitter Pau quebrando Eu ativei o modo foda Pois é, da putária E a putária me aguarda Se isso fosse bom Pois é, bide aí volta a retarda Mal de tarde Me ligando de madrugada Se arrependeu Que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, 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 joga na minha cara Que eu pego, ela volta numa sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego, ela volta numa sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego tudo pra voltar E ela joga, joga, joga na minha casa E eu pego pra ela voltar, não vai ser fácil E ela joga, joga, joga na minha casa E eu pego tudo pra ela voltar Os melhores pigeons estão aqui Do outro lado Uh, 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 uh Tampou de volta, rebota Vai, vai, volta Ele é batido Tá doido em volta, rebota Pois é voz, é mídia em volta redonda, BGG que é foda, BGG que é marginal, LZ é foda, ele é badista, tá pra noite, troller que ela é fora, palma tá tudo, toque na reposta, tá forte em volta redonda, tá sentindo a mim brilhão, me fode, vou pra minha bala E aí você vai com pra mim brilhão, eu vou pra minha bala, meu irmão, esse aí o machovara do Youtube. Pai, na facção, vitória na guerra, vai com pra minha bala, tá Pilhar na Norma, tá minha bala, minha bala, me sampa lá e vem meu irmão, meu irmão, esse aí eu matei o vaga do Youtube, o pai da facção, vitória na guerra, VAMOS AÍ, VAMOS AÍ, VEM Tambor de Volta Redonda que fajam os mulheres perdeirem Tambor de Volta Redonda que fajam os mulheres perdeirem Mais é Mídia e Volta Redonda Tambor de Volta Redonda que fajam os mulheres Não lembro o tempo, lembro que a vida é A noite de boa noite tá de vinte e quatro A sua exa é o caralho mesmo, ó que o teu dinheiro A vida tá demais, ai, nóis perde elas faz, ai Bota só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, nóis bate ela agora A festinha é mister Nós é mídia em volta redonda Já tá demais, ai, dói mede elas faz, ai Bota só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, nóis bate ela agora A venta são pedidos Já tá demais, dói mede elas faz, ai Bota só em euro, mas as putas são reais É bunda demais, pai, nóis bate ela agora A venta são pedidos Pô, man, só cavar Pô, man, só cavar Pô, man, só cavar Pô, man, só cavar Lona Pô, man, só cavar Lona Para de voar Coment Pô, man, só cavar Vamos 져 De volta Qual tratando do colégio E aí, mulher, tá de volta redonda Tá louca No way to beautiful girl That's why you never work You have me so excited E aí, mulher, tá de volta redonda Não aguardo meu coração Não foi minha intenção Talvez não pode acabar Meu cheiro, meu colchão Precadou o entredom Que saudade forte Bem antes que ir Toma Se eu só faltar Mais morar E eu sou pra querer melhorar Então vou de volta redonda Nossa relação É só nós voltar pra afliar E fica a jantar A vitória enorme Tá de volta redonda Tá louca Tá de volta redonda Que faz as mulheres perderem Piquezinha dos filhos Piquezinha dos filhos Vocês estão curtindo O pare do BNH Ai, precisa copiar não Só pedi o projeto Não sei por que você se foi Que vai estar batendo de você Porque tem uma idade Vai ser Que vai estar So pedi o ponto E vai ter É só o quanto Digo Não sei se dzie O BNH O BNH O BNH O BNH O BNH